Em relação ao pico de morte, isso vai demorar mais duas a três semanas, talvez quatro semanas, a gente ainda vai ver as mortes aumentando até que elas comecem a diminuir, porque existe aí uma defasagem entre a pessoa pegar COVID, ficar mal, vai ser internada, até o óbito demora em torno de duas a quatro semanas.